Eu costumo dizer que quando a gente reza bem, a gente trabalha bem. Nosso momento de oração implica um esforço de todos, porque nós formamos um grupo grande para o momento de oração, leitura orante. O silêncio é fundamental, o esforço, a oração sempre é fruto de esforço. O Espírito Santo nos ajude a rezar bem. Essa metodologia da leitura orante perpassa grande parte dos nossos materiais e proposições que vêm pela frente, também das diretrizes da ação evangelizadora, rezar com a palavra de Deus. Resgatar a nossa história, rezar com a Bíblia na mão. Quem não a tem, pode fazer uso do celular. No Evangelho de São João, capítulo 15. A leitura orante tem quatro momentos. Primeiro, leitura do texto. Alguém do grupo lê. Hoje, eu vou fazer a leitura. Mas no pequeno grupo, alguém lê. No segundo momento, uma leitura individual, silenciosa. Num terceiro momento, a partir da leitura, o que eu digo a Jesus? O que eu rezo? Num quarto momento, como é que busco viver, contemplar tudo isso na minha vida? João, capítulo 11, João, capítulo 15, versos 9. João 15, 9. Como meu pai me amou, assim também eu vos amei. E permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai. E permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós. E a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Vós, vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu vi do meu pai. Não fostes vós que me escolhestes. Mas eu vos escolhi. E vos designei para ir desiguar e produzir desfruto. E para que o vosso fruto permaneça. Assim, tudo o que pedirdes ao pai em meu nome, ele vos dará. O que vos mando é isto, que vos ameis uns aos outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. No exercício da leitura orante, o segundo momento, leitura individual. Eu não sei se todos estão possibilitados para fazer a leitura. Em todo caso, esta é a dinâmica da leitura orante. Nós precisamos resgatar o valor da Bíblia em nossas orações. Leitura orante. Segundo passo. Leitura individual. E você pode anotar um pensamento, um versículo, uma palavra, para partilhar com os irmãos no grupo. A leitura individual vai gestando na minha vida, A graça de Deus que vai moldando ao homem e à mulher que Deus chama para o seu serviço, para a vida. O referencial. Como o Pai me amou, eu amei vocês. Você poderia anotar outra frase, outro pensamento. Mas nesse ambiente de silêncio, aqui na casa da mãe, Bem confortável. Outro pensamento que eu partilho é do versículo 16. Eis, não fostes vós que me escolhesteis, fui eu que vos escolhi. Sentir-se chamado por Deus. Na pastoral familiar, na comunidade paroquial, No serviço da igreja, No ministério, Chamado por Deus. Tantos amigos que são pessoas boníssimas, Mas, Deus tocou o coração. Olhou. Chamou. Eu queria propor isso, sentir chamado por Deus. Está aqui. Certamente, cada um fez um esforço considerável. Vocacionado, chamado por Deus. Para ser amigo. Amigo é estar perto, não precisa de muitas palavras. Fazer companhia. Fazer companhia. É assim que queremos sentir. Na companhia de Deus. Eu estarei no meio de vocês. A nossa assembleia, é uma assembleia de pessoas de fé. Nós estamos aqui por causa da fé. Porque Deus nos chamou. E queremos viver este dia, amanhã, A dimensão da fé. Eu estarei com vocês. Pense nisso. Estar reunidos aqui, E Deus dizendo, Eu estou com vocês. Eu estarei no meio de vocês. No terceiro momento, O que eu digo a Jesus, A partir deste texto. Esta dinâmica vai nos acompanhar, Nos encontros da pastoral familiar. O que eu digo a Jesus? É o momento de oração. É o momento de oração. Muito obrigado, Senhor, Por tantos casais, Que não medem esforços, Para dedicar tempo, Recurso, Para o anúncio do evangelho, Através do testemunho e da fé, Anunciam. Obrigado, Senhor, Pelos padres, Que dedicam Atenção, Dedicação Para a promoção da família, Padres, Bispos, Obrigado, Senhor, Por cada coordenador De regional. Me permitam Lembrar do Sul 3, Lá no Rio Grande. O casal não pôde vir, Porque estão num abrigo, Trabalhando num abrigo. E dedica um tempo, Tantos casais, Dos regionais, Que Fazem um esforço imenso, Para que a família, Que a pastoral familiar, E ali você, Esse momento de oração, É o momento de proporcionar A cada casal. Eu quero fazer, Propor um pouquinho de silêncio, Um minutinho de silêncio, Como nós temos certeza, Que o Senhor reza conosco, Nos escuta, E está no nosso meio, Cada um pode fazer, A sua oração, De forma silenciosa. Deus conhece, O nosso coração. Deus abençoe todas as pessoas, Que vão, Oferecer uma palavra, Uma partilha, Para o nosso dia, Daí-me a graça, Senhor, De poder dar, Testemunho do seu amor, E da sua amizade, Quem tem, Amizade com Deus, Facilmente, Constrói, Grandes amigos, Coloquemos-nos de pé, Para uma oração, Pai nosso, Que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra, Como no céu, O pão nosso, De cada dia, Nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós, Perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendito sois vós, Entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, Deus Todo-Poderoso, Abençoe o nosso dia, Abençoe o nosso encontro, E abençoe todas as famílias, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém.